Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você é novo, corre, já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E corre me seguir lá no Instagram que é arroba lupradocunhablog Gente, esse é o primeiro vídeo do ano Vocês tem noção disso? O primeiro vídeo do ano E, gente, o que eu tenho a dizer? Primeiro, agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, que fazem parte dessa família Que fazem com que todo esse sonho que eu tenho aconteça Isso é muito, muito, muito especial pra mim, de verdade, de coração E eu queria mesmo desejar que nesse primeiro dia de 2021 Que ele seja maravilhoso, tanto pra mim quanto a vocês Eu queria deixar uma mensagem rápida, que nem eu fiz aqui do Natal, mas muito mais especial Temos aí um ano inteiro pela frente para realizarmos sonhos E quantos sonhos eu tenho? Eu sempre falei pra vocês que eu sou uma menina muito sonhadora E eu não desisto dos meus sonhos, pelo contrário Eu sempre acredito que eu sou capaz Então eu sempre vou à luta Deu um jeitinho Às vezes a gente fica triste Às vezes a gente chora Por coisas que não acontecem E muitas das vezes ficamos pensando Por que só acontecem algumas coisas com a gente E por que outras coisas, né Não só acontecem com a gente Ou por que que não acontecem pra gente Tipo, ah, não deu certo comigo Mas nossa, só isso que acontece comigo pra me deixar chateada Ou então Muitas vezes as pessoas conseguem as coisas boas assim Tipo, ah, por que que eu não consigo? Então às vezes algumas coisas vêm Realmente pra deixar a gente mais chateado Deixar a gente desanimado Mas que isso não seja um empecilho Para te parar Para você não ir atrás de realizar os seus sonhos Os sonhos são apenas seu E você, só você Somente você Pode ir atrás deles E você tem que ser o primeiro A acreditar nos seus sonhos Eu sempre falo isso aqui no canal E no Instagram pra vocês E, gente Que esse ano Eu possa realizar muita coisa boa Que Deus me permita, né Realizar todos os meus sonhos Se for da vontade do coração dele Mas que nós possa pensar apenas nas coisas boas Sem colocar negatividade, né Sem colocar muitos questionamentos Que nós podemos ser mais leves, né Não se prender muito naquilo também E que a gente possa acreditar Que sempre haverá um dia melhor Quando a gente não tiver um dia tão bom Nesse dia primeiro de 2021 Eu quero te dizer Que você tem um ano inteiro Para ser feliz Um ano inteiro Para sorrir muitas vezes E que se algum dia dele Você tenha que chorar Que seja de felicidade E saiba Que você é capaz De realizar todos os seus sonhos Essa é uma mensagem Aqui do canal O Prado Da nossa família Para a família de vocês Eu espero muito Que vocês sejam cada dia mais felizes E que vocês também brilhem A cada dia mais Um grande beijo da Lu E sintam daí O meu abraço Bem forte para vocês E estamos juntos, hein Esse ano A gente vai arrasar Então, ó Já se inscreve Se você ainda não é inscrito E fica aqui coladinho com a gente Porque, olha Eu quero me dedicar ao máximo Mais do que eu já me dedico aqui Né Mas eu amo Eu sempre falei para vocês Que, né Eu não ganho dinheiro ainda Não recebo nenhum produto A não ser, né Que eu ainda faço Faço parte do projeto Migs da Salon Line Mas que esse ano A gente possa crescer muito Que várias pessoas Possam conhecer o nosso canal Que várias pessoas Possam conhecer o meu trabalho E isso é muito importante, gente Mas vocês São mais importantes ainda Eu quero valorizar você Que já está aí do meu lado Que acredita em mim E gosta de me acompanhar Então, a todos vocês Muito obrigada E temos aí Um ano inteiro E incrível Para arrasar Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau